Ministério Público realiza reunião com representantes da Secretaria de Saúde e do Hospital Antônio Targino para definir situação do setor de hemodiálise. De forma extraordinária e emergencial manter esses atendimentos, então são tratamentos que não podem ser parados. O tratamento de hemodiálise é essencial, então assim, houve essa garantia de continuidade. Na capital, o motorista tem 54% do corpo queimado após criminosos atearem fogo a ônibus. Dois elementos que entrou dentro do ônibus e deu várias coronhadas no motorista e colocaram combustível dentro do veículo. Campanha Júlio Verde conscientiza sobre os tumores de cabeça e pescoço, que destaca cuidados preventivos e atenção aos sintomas. E ainda, mais uma conquista de Laísa Guerreira. A atleta de Campina Grande é campeã na bocha paralímpica no Mundial de Jovens. Hoje é quarta-feira, 19 de julho de 2023. O Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. O impasse entre a Secretaria de Saúde de Campina Grande e a direção do Hospital Antônio Targino, em virtude de repasses financeiros, foi pauta durante uma reunião realizada na manhã desta quarta-feira no Ministério Público da Paraíba. Medidas paliativas foram anunciadas para garantir a hemodiálise dos pacientes da unidade hospitalar. Promotoria de Saúde, Secretaria de Saúde de Campina Grande, Conselho Municipal de Saúde e vereadores de situação e oposição foram à mesa para garantir que o serviço de hemodiálise do Hospital Antônio Targino seguisse normalmente. Mais de duas horas de reunião e a garantia que os pacientes não terão mais prejuízos. A Secretaria Municipal de Saúde vai antecipar o repasse financeiro mensal e fornecer insumos à unidade hospitalar. Medidas paliativas e emergenciais. É o que nos resta fazer de uma forma emergencial para garantir ao hospital e a todos os pacientes que dependem desse serviço um gesto da prefeitura para que pelo menos garanta a continuidade do atendimento e a gente não deixe a população dentro de uma situação de instabilidade e que não receba o seu tratamento devido e já foi exposto por todos os meios de comunicação e pelos próprios pacientes. O secretário executivo de saúde do município informou que a gestão manterá contato com a direção do Antônio Targino para uma solução definitiva. Na verdade nós estamos diante de um problema muito mais administrativo e muito mais um problema da instituição hospitalar do que um problema com o município. A direção da unidade hospitalar reforçou que as providências anunciadas após a reunião são pontuais e que os problemas existentes na instituição não são de hoje. Foi sim de forma parcial porque a nossa ideia é resolver o contexto como um todo. Isso é um imbróglio que já se arrasta tem mais de um ano e a gente vem tentando trazer essa situação dentro do município para que as coisas caminhem. E de fato não estava caminhando. Eu acho que pelo menos esse primeiro momento serviu para que a gente deixasse claras o que vinha acontecendo na cidade. Assim os atendimentos dos pacientes que precisam da hemodiálise estão garantidos pelo Antônio Targino. Enquanto o município continuar enviando os insumos como foi acordado aqui, teoricamente a gente tem um prazo mais razoável de dois, três meses para poder dar continuidade. Mas a intenção nossa, como fomos claros na reunião, é que nós não queremos esperar esses dois, três meses porque o paciente não pode ter essa insegurança e dizer e depois de dois, três meses, como eu vou ficar. A promotora de saúde do município, Adriana Amorim, avaliou como positivo o encontro. Foi importante porque todos aqui falaram. O hospital expôs as suas necessidades com relação ao financiamento, à defasagem da tabela do SUS. E o município, por sua vez, que é o gestor aqui dos recursos da saúde em Campina Grande, fez uma proposta para, de forma extraordinária e emergencial, manter esses atendimentos. Então são tratamentos que não podem ser parados. E vamos aos destaques da área policial. Morreu na madrugada de hoje no hospital de emergência e trauma a vítima de uma briga envolvendo dois amigos. O crime aconteceu na última segunda-feira no bairro Novo Horizonte, aqui em Campina Grande. Esse caso aconteceu na segunda-feira à tarde no bairro Novo Horizonte, aqui em Campina Grande. Os dois homens bebiam em uma residência quando aconteceu uma discussão banal. O dono da casa acabou esfaqueando o amigo, que foi socorrido para o hospital de trauma e, na madrugada de hoje, acabou morrendo. O delegado Ramírez São Pedro explicou como aconteceu toda a situação na versão contada pelo acusado Wallace André Maciel da Silva, que tem 40 anos de idade. Um crime lamentável, na verdade, eles se encontravam na residência do suspeito, comemorando, ingerindo bebidas alcoólicas entre amigos, como eles mesmos disseram. Iniciou-se uma discussão banal, motivo fútil, por uma burrinha de cachaça. E aí, nisso, vias de fato, o suspeito, então, pegou uma faca na própria cozinha e desferiu um único golpe na região da barriga da vítima, próximo ao umbigo. Ele mesmo socorreu a vítima e negou que tinha sido o autor. Negou os profissionais de saúde e depois negou também os profissionais aqui, aos policiais civis aqui da delegacia de homicídios. Mas, diante dos fatos, das investigações, ele foi interpelado, questionado e acabou confessando o crime, se mostrou arrependido. Mas, como eu disse, um homicídio, inicialmente uma tentativa de homicídio, que agora se consumou, lamentavelmente, num homicídio por motivo banal, motivo fútil. Ele foi autuado na segunda-feira por tentativa de homicídio qualificado, passa por audiência de custódia hoje, mas agora será indiciado por homicídio consumado, homicídio doloso qualificado e estará à disposição da justiça. Foi realizada na manhã de hoje um protesto contra a matança de animais na Feira da Prata, aqui em Campina Grande. Há vários dias, animais estão sendo envenenados no local. O protesto foi organizado por protetores da causa animal, que cobram uma resolução com relação a recentes mortes de animais aqui na Feira da Prata. Estima-se que aproximadamente 16 gatos foram encontrados mortos e a suspeita é de envenenamento. Esse protesto tem a grande função de chamar a atenção, primeiramente, das autoridades, segundo, da população e dos feirantes que aqui trabalham, né, para que esse ato seja acabado e que as pessoas tomem consciência de que abandonar é crime, mutilar é crime, maltratar é crime e que as leis sejam aplicadas dentro desses casos que estão ocorrendo na cidade de Campina Grande. Porque hoje a gente encontra a cidade de Campina Grande totalmente lotada de animais abandonados e não temos nenhum tipo de fiscalização para que sejam punidas as pessoas que estão cometendo esse crime de abandono e nem muito menos esses que estão envenenando esses animais. É uma luta muito grande aqui porque a gente se apega com os animais, chega aqui logo cedo, eles vêm junto com a gente, fica, a gente já deu nome a todos, tem vários nomes, mas o pessoal vem aqui, mata eles, coloca veneno, até às vezes na comida que a gente coloca, quando a gente vai embora eles colocam veneno e aí é muito complicado, a gente já pediu ajuda, já é um apelo até a administração da feira, muitas vezes a gente pede ajuda e eles não fazem nada, inclusive é um apelo que eu tenho a fazer pela administração, a gente pede, pede e eles não ligam, não se importam. Primeiro, garantir que as legislações, inclusive foram criadas na Câmara, a gente tem uma série de leis que tratam sobre essa questão animal, possa ser colocada em prática, mas é importante que seja uma ação prática do poder público enquanto política pública. Isso é o reflexo de uma falta de uma política de controle de natalidade, que infelizmente essa política de controle de natalidade, apesar de estabelecida em lei federal, em Campina Grande acontece muito timidamente. Então as pessoas abandonam animais, aqui é um ponto de abandono de animais, e o reflexo lamentavelmente é uma situação como essa que nós estamos vivendo hoje, a mortandade de animais com suspeita de que esses animais estão sendo envenenados. E na capital paraibana, o motorista e passageiros ficaram feridos após criminosos atearem fogo em um ônibus e impedirem a saída das vítimas. Duas pessoas que estavam no ônibus conseguiram fugir antes que as chamas consumissem o veículo. Outras três foram levadas para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Entre os feridos, uma passageira de 27 anos e um homem de 30 anos tiveram ferimentos leves e receberam alta do hospital ainda na madrugada de hoje. Já o motorista teve 54% do corpo queimado e segue internado. O estado de saúde dele é considerado grave. O homem teve queimaduras no rosto, braços e tórax. Segundo a Polícia Militar, dois homens armados invadiram um coletivo que faz a linha 600, entre os bairros do Bessa e Varadouro, e obrigaram o motorista e cinco passageiros a permanecerem no ônibus. Atiraram garrafas com combustível e atearam fogo. As informações que tivemos foram dois elementos que entrou dentro do ônibus e deu várias coronhadas no motorista e colocaram combustível dentro do veículo e atearam fogo. Eles já vieram com o intuito de fazer esse sinistro. As chamas consumiram ônibus em poucos minutos e o fogo também atingiu a rede de energia elétrica, deixando parte do bairro sem energia. A ação dos criminosos não ficou registrada em vídeo, porque a câmera de segurança presente no coletivo não transmite imagens e foi destruída pelo fogo. E a Polícia Federal prendeu um homem com mais de 700 gramas de maconha na cidade de Picuí. O material foi enviado do estado do Paraná através dos correios. Quem tem mais informações do caso é Renato Diniz. Esse caso aconteceu ontem à tarde na cidade de Picuí, que fica no Curimataú, Paraibano. Foi uma ação da Polícia Federal, que inclusive já vinha monitorando esse homem que foi preso. O caso é que ele recebia pelos correios maconha. Então ontem os policiais só esperaram o momento dele receber a droga, que vinha do estado do Paraná, para prendê-lo em flagrante. Com ele, os policiais apreenderam algo em torno de 700 gramas de maconha. Além da droga apreendida, os policiais apreenderam uma arma de brinquedo semelhante a uma pistola de verdade. Não é novidade drogas serem enviadas para traficantes ou usuários através dos correios. Mas a Polícia Federal, como eu disse, já tinha recebido informações desse pacote, dessa droga que vinha do estado do Paraná e conseguiu apreender a droga e também prender o destinatário. No próximo bloco, campanha Júlio Verde conscientiza sobre os tumores de cabeça e pescoço e saiba os sintomas dos cânceres mais frequentes. A Prefeitura de Pilões está com inscrições abertas para concurso. Gabriel Barbosa tem mais detalhes. Estão sendo ofertadas 92 vagas para contratação imediata e 6 para o cadastro reserva. Os salários variam de R$ 1.320 até R$ 4.864. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de agosto no site que está aqui na tela, o educapb.com.br. A taxa de inscrição para os cargos de nível fundamental é de R$ 60 para o cargo de nível médio e técnico R$ 70 e nível superior R$ 90. As provas objetivas para todos os candidatos devem acontecer no próximo dia 24 de setembro, portanto daqui a dois meses, cerca de dois meses. Com relação ao resultado final, a divulgação deve ser realizada no dia 26 de novembro de 2023. Gabriel Barbosa para o Borborema Notícias. Você sabia que julho verde é o mês de conscientização mundial sobre os tumores de cabeça e pescoço? Na reportagem a seguir, a gente fala da importância da prevenção e do tratamento precoce. A campanha foi instituída em 2022 e assim como o outubro rosa e o novembro azul, busca chamar a atenção da sociedade sobre o câncer, no caso do julho verde, do câncer de cabeça e de pescoço. O mês dedicado à prevenção e à conscientização dos cânceres de cabeça e pescoço. Essa iniciativa começou pela Federação Internacional Oncológica das Sociedades de Cabeça e Pescoço, junto com a Organização Mundial de Saúde no ano de 2014. E já no ano de 2015 a gente trouxe essa iniciativa aqui para a Campina Grande. Então, no mundo inteiro, essa campanha acontece em cerca de 53 países. O verde da campanha, além de representar esperança, alerta para a importância do diagnóstico precoce e do tratamento imediato caso seja confirmado o câncer. É um câncer que está atingindo aí em cada ano do triênio, compreendido entre 2023 e 2025, 39.550 pessoas no Brasil. Isso fora o câncer de pele, que em cada ano vai atingir 221 mil pessoas, com 70% desses cânceres na região de cabeça e pescoço. Em estágios iniciais, as chances de cura são em torno de 90%, enquanto que elas se reduzem muito para os casos em estágio mais avançado, cai para menos de 20%. E é uma pena que 60% dos pacientes chegam em estágio avançado. E no câncer de boca, especialmente, 75% dos pacientes chegam em um estágio mais avançado. São cirurgias maiores, com maior mutilação e maiores riscos de sequelas. Então, a gente faz aí o alerta à população. Fiquem atentos a sinais e sintomas como a presença de um caroço no pescoço, uma roquidão que não passa, uma afta, um nódulo na língua que não melhora em até 21 dias, uma ferida na pele que também não está melhorando em até 21 dias, que sangra, que coça. Procure ajuda médica. Pode até não ser um câncer de cabeça e pescoço, mas você vai ter o auxílio e, se for o caso, será referenciado para a unidade terciária. Em maio deste ano, Graça descobriu um nódulo na tireoide. Os exames apontaram que trata-se de um tumor benigno. Ela terá que passar nos próximos meses por um procedimento cirúrgico. Graças a Deus, benigno, né? Mas faz parte do julho verde, né? Para a gente conscientizar as pessoas a procurar, né? Se sente alguma coisa, muita gente fica guardando, como eu mesma fiquei guardando por alguns meses ou anos. Campina Grande possui uma rede hospitalar que garante o tratamento do paciente diagnosticado. Nós temos algumas instituições de saúde em Campina Grande que tratam basicamente a população de mais de 160 municípios, 180 municípios, né? Basicamente, apoiando a campanha, nós temos o Hospital Universitário Alcides Carneiro, nós temos o Hospital da FAP, já há vários anos apoiando a campanha do Júlio Verde e outras instituições que também fazem cirurgias de cabeça e pescoço, não necessariamente o câncer, né? Então, também tratam algumas doenças benignas. Como dito no início da matéria, verde representa esperança, cuidado com a saúde e amor à vida, todos os meses do ano. No próximo bloco, a gente mostra mais uma conquista de Laísa Guerreira. A atleta campinense Laísa Guerreira foi campeã na Bocha Paralímpica no Mundial de Jovens que aconteceu em Portugal. De volta à Campina Grande, ela bateu um papo com o Gabriel Barbosa. Foi emocionante realmente, foi gratificante a Deus e também foi muita adrenalina, pois esses 40 dias eu tive três campeonatos internacionais. O primeiro foi o Parapan na Colômbia, consegui conquistar a medalha de ouro, sendo campeã individual e em dupla das Américas. Deixou muito feliz e me deu um gás para a próxima competição que foi no Chile, no Challenge, que era os adultos, que era contra todos os adultos do mundo inteiro. Fiquei em quarto lugar, fiquei muito feliz, peguei muita experiência e dois dias depois fui para Portugal, para o Mundial de Bocha, que esse era o objetivo dos jovens principal desse ano. Fui com a emoção de querer dar o meu melhor, com o pensamento de dar o meu melhor e realmente com as minhas atitudes para ir para cima. Sei do meu potencial e fui lá e consegui conquistar a medalha de ouro. E a competição em si, foi acirrada, foi jogo duro? Foi jogo duro, porque o nível é alto, o pessoal da Grã-Bretanha, Canadá e Portugal, tem uns níveis bem altos, o pessoal de Hong Kong, porque eles treinam muito. Estão preparando os jovens para as Paralimpíadas de 2028, é o que o Brasil está fazendo. Então o nível foi alto, era parcial, uma parcial, era ponto, era ponto, era tie-break, era tie-break. Então era tudo equilibrado. E realmente para ser um jogo equilibrado tem que ser um jogo com potenciais altos. Foi isso que deu e no final, a final do jogo contra a Grã-Bretanha, me trouxe essa medalhinha campeã mundial. E a emoção de representar o Brasil, representar um país inteiro numa competição extremamente importante, né? É, é emocionante demais. E passou um filme na minha cabeça, porque eu comecei faz seis anos na Bosch. E o meu maior sonho era representar o Brasil em um campeonato internacional. E aí minha mãe, minha treinadora, a gente vê eu treinando todos os dias com esse objetivo de dar o nosso melhor, de evoluir, de trazer a evolução e de melhorar o meu potencial. E chegar lá, no lugar mais alto do pódio, escutar o hino nacional do seu Brasil, da sua nação, é de arrepiar, é de se emocionar e ver que se a gente tem um sonho, se a gente trabalhar para isso, a gente consegue. E deu para desmontar já as malas, desarrumar as malas? Já tem alguma viagem em vista, alguma competição à vista? Já, já temos uma competição à vista, que é em setembro. Dá uma folguinha de um mês, mas é em setembro brasileiro, que é o campeonato principal nacional, que é o brasileiro que vai ser em Fortaleza esse ano. E temos expectativas altas para ele. Vamos embora, vamos para cima, assim, a gente já desmarrou a mala, já está tudo ok. Vamos se recuperar agora das lesões e vamos para cima. Deixa eu lhe fazer um pedido, não pare não, para a gente trazer mais notícias suas sendo destacado no mundo. Com certeza, enquanto a vida, a esperança e a Laísa de Campina Grande agora para o mundo, com certeza irei continuar lutando muito e muito. O Borborema Notícias de hoje vai ficando por aqui. A todos vocês, uma ótima noite. Acompanhe agora o SBT Brasil.